Quando o amor vos assinar Siga-o sem medo de amar E quando ele vos falar Pois trate também de acreditar Porque tem que ser assim Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais voltar atrás Sempre que o amor nos chega A gente fica sorrindo sem parar Mas quando o amor nos deixa Ah, a gente fica chorando sem parar Ah, porque tem que ser assim Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais voltar atrás Embora seus caminhos sejam ásperes carpados Embora a espada escondida entre suas plumas possa perigos Embora sua voz possa arrasar os vossos sonhos Como o vento É vastar o jardim E quando suas asas vos envolverem Reduz-se a ele Então vos destina ao sagrado fogo do amor Acorda o amanhecer com o coração alado Dando graças Por mais um dia de amor Ah, porque tem que ser assim Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais voltar atrás Quando o amor vos assinar Siga-o sem medo de amar E quando ele vos falar Mostra-te também de acreditar Ah, porque tem que ser assim Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais voltar atrás Sempre que o amor nos chega A gente fica sorrindo sem parar Mas quando o amor nos deixa A gente fica chorando sem parar Ah, porque tem que ser assim Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais voltar atrás Embora seus caminhos sejam as perescarpados Embora a espada escondida Entre suas plumas voça perigos Embora sua voz possa arrasar os nossos sonhos Como o vento Devastar o jardim E quando suas asas vos envolverem Rendu-se a ele Então vos destina ao sagrado fogo do amor Acordar o amanhecer com o coração alado Dando graças Por mais um dia de amor Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais voltar atrás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais ficar pra trás Ah, porque tenho que progredir Não, não quero mais ficar pra trás